Oi, boas-vindas ao É da Sua Conta, podcast mensal sobre como consertar a economia para que ela funcione para todas as pessoas. Eu sou a Graziele Davi. E eu, a Daniela Stefano. O É da Sua Conta é uma produção da Tax Justiça Network, Rede Internacional de Justiça Fiscal. Você encontra a descrição completa e pode ouvir os episódios anteriores em www.edassuaconta.com e nos mais populares tocadores de podcast. O Brasil é um dos poucos países no mundo em que os mais ricos não pagam imposto de renda sobre lucros e dividendos que recebem. Enquanto isso, as pessoas que recebem salários são mais tributadas em proporção à sua renda. Com isso, aumentam as desigualdades no país. Mas isso poderia ser mudado com a reforma do imposto de renda que está tramitando no Congresso Brasileiro. Entretanto, o atual texto do projeto cria exceções que não permitirão essa redução de desigualdade e, além disso, reduz muito o imposto de renda das empresas, indo na direção contrária do resto do mundo, que está buscando aumentar a tributação das corporações. A reforma do imposto de renda no Brasil é o tema dessa edição do É da Sua Conta, com uma análise detalhada da proposta e com recomendações para que ela seja mais eficiente, reduz a desigualdade e garanta direitos. A importância de uma reforma tributária que seja boa para a economia, mas também para as pessoas de meio ambiente, é o tema dessa conversa que o É da Sua Conta leva agora com a Graziele. A Graziele Davi, que é apresentadora do É da Sua Conta, mas que também é especialista no tema. Grazie, você pode falar um pouco da sua formação e também por que você se interessa tanto pela justiça fiscal? Bem, eu sou doutoranda em desenvolvimento econômico, tenho um mestrado em saúde coletiva na linha de economia da saúde e eu acho que eu comecei a me interessar muito pelo tema de justiça fiscal ainda nos tempos de defesa do direito à saúde, em que eu ouvia pela primeira vez que não era possível garantir saúde para todos porque não tinha orçamento. E aí o meu desejo de entender como é esse tal do orçamento e como se financia os direitos me levou por esse caminho de pensar um pouco mais a questão de política fiscal e direitos e hoje trabalhar com esse tema de justiça fiscal. A Graziele também é uma das redatoras de um relatório da Tax Justice Network em parceria com o Instituto de Justiça Fiscal, que foi lançado em novembro do ano passado, 2020, e que mostra que o Brasil adotou políticas fiscais que vão no sentido contrário da diminuição das desigualdades. A política fiscal tem uma relação direta com a ampliação ou a redução de desigualdades. Infelizmente, no Brasil, a política fiscal, tanto do lado da arrecadação quanto do lado dos gastos, não tem cumprido muito com essa sua finalidade de redução de desigualdades, seja por essas medidas de austeridade nos últimos anos ou pela estrutura tributária que é extremamente regressiva e acaba ampliando a desigualdade. Graziele, de que forma que a ampliação de recursos, por exemplo, via imposto de renda, está também relacionada com a ampliação da realização dos direitos humanos? Se tem mais recurso público disponível através de uma melhor arrecadação e uma ampliação da arrecadação do imposto de renda, você tem possibilidade de investir em mais políticas públicas que vão reduzir desigualdades e que vão garantir direitos. Pelo lado da arrecadação, quanto mais o sistema tributário depende de tributos sobre o consumo, mais regressivo ele é, porque proporcionalmente ele vai tributar mais quem tem menos renda. E quanto mais o sistema tributário depende de tributos sobre renda, patrimônio, riqueza, ele vai ser mais progressivo porque ele vai fazer com que quem tem mais, pague mais. Certo. A justiça fiscal requer também políticas e leis tributárias que ajudem os estados a cumprir essas obrigações de direitos humanos. O que o Brasil poderia fazer nesse sentido, aproveitando então a oportunidade dessa reforma do imposto de renda? Existem alguns princípios que devem orientar a política fiscal. Então, sempre que a gente vai pensar, por exemplo, numa reforma tributária, é importante a gente relembrar esses princípios. A Tax Justice Network lançou recentemente um documento que é direitos humanos e os quatro R's da tributação. Então, o primeiro R é o R da receita. Toda vez que a gente pensar numa reforma tributária ou qualquer outra reforma da política fiscal, a gente tem que pensar na receita. Essa proposta vai ampliar ou reduzir as receitas disponíveis para o Estado garantir direitos humanos. Outro elemento muito importante é o próximo R, que é a redistribuição. A proposta é redistributiva? Ela vai fazer com que quem tem mais contribua mais? Se vai tributar o topo, o 0,1%, 1% de maior renda e está aliviando para quem está na base, é uma proposta redistributiva e que vale a pena levar adiante. Se essa proposta não faz isso, então ela não é boa. O outro R chama repricing, em inglês, que seria como reprecificar. Vamos pensar a questão de emissão de carbono. A gente vive um cenário dramático de crise climática e, para poder lidar com isso, é muito importante reduzir a emissão de carbono. Então, pensar uma tributação sobre carbono que também não amplia desigualdades é muito importante. E a tributação pode fazer isso e seria justamente nessa lógica de reprecificação. E, por fim, o último R é a representação, que é uma ideia de que existe uma retroalimentação entre democracia e a própria estrutura da política fiscal. Quanto mais democrática é uma sociedade, mais ela tributa de uma forma justa, que redistribui a riqueza de um país. E quanto menos democrática é uma sociedade, mais regressiva é seu sistema tributário. E isso também se retroalimenta. Quanto mais regressiva um sistema tributário, normalmente está associado com governos que são menos democráticos. A gente também tem aqui na América Latina, de uma forma bastante inovadora, que está servindo de orientação para o mundo todo, que é um trabalho de cinco anos, em que a gente elaborou os princípios de direitos humanos para a política fiscal. São 15 princípios que trazem a orientação específica para os governos de como ter uma política fiscal, uma política tributária alinhada com os direitos humanos. Um deles fala justamente sobre essa questão, que os estados devem mobilizar o máximo de recursos disponíveis para poder conseguir realizar progressivamente os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. E uma forma de mobilizar esses recursos disponíveis é justamente a política tributária. A Grazi falou então da Iniciativa de Princípios de Direitos Humanos para a Política Fiscal, que é uma iniciativa aqui da América Latina, e os quatro R's da tributação, formulados pela Tax Justice Network. E os dois temas foram abordados em episódios anteriores do É da Sua Conta, no 1 e no 16. E na descrição desse podcast, você encontra o link para ouvir esses episódios. O sistema tributário brasileiro é muito regressivo. Como ele tributa demais o consumo, ele acaba punindo proporcionalmente mais aquelas pessoas que mais consomem em proporção da sua renda, ou seja, os mais pobres. O local por excelência para lidar com questão de desigualdade é a tributação de renda e patrimônio, e em particular a tributação de renda. Esse é o Rodrigo Araí, pesquisador, especialista em política fiscal, tributação e desigualdade, que junto com a professora de Economia da Universidade Federal de Minas Gerais, Débora Freire, detalharão a proposta de reforma do imposto de renda, que foi apresentada pelo governo ao Congresso Brasileiro em junho de 2021, e teve um texto substitutivo apresentado em julho. Essa reforma já passou por uma revisão e a gente já tem um texto substitutivo na Câmara. Então, em termos do que o governo propôs originalmente, a gente tinha alguns eixos principais de modificações no imposto de renda. Primeiro, um aumento da faixa de isenção. Hoje, pessoas que ganham até R$ 1.900 são isentas. Essa faixa seria ampliada, então a renda isenta passaria a ter um limite de R$ 2.500, Então, a gente ampliaria a faixa de isenção, pegando aí uma classe média baixa, né? Ou seja, quem ganha até R$ 2.500 por mês, que é o equivalente a R$ 470, será isento do imposto de renda, de acordo com a proposta. Acontece que a medida passaria a valer em 2022, que é o ano em que ocorrem as eleições presidenciais. Significa uma desoneração bem grande no ano de eleição, mais ou menos uns R$ 21 bilhões, que obviamente tem a ver com a questão de aquecer a economia e fazer um aceno para a classe média. Afora isso, essa conta é um pouco salgada, R$ 21 bilhões, né? E o governo queria limitar um pouco isso, ao que tudo indica. E quais são os efeitos que a desoneração de R$ 21 bilhões, ou seja, R$ 4 bilhões, poderiam gerar? As famílias que têm dependentes não seriam prejudicadas. Quando você tem pelo menos um dependente, você consegue deduzir as despesas que você tem. Mas aquelas pessoas, por exemplo, que têm só o INSS para descontar, acabaria perdendo um pouco de renda disponível por conta do fim da declaração simplificada. Bom, até agora, vimos três medidas propostas para o imposto de renda das pessoas físicas. Aumento da isenção, a correção da tabela e o fim do desconto simplificado. As duas primeiras reduzem o valor de contribuição da classe média, enquanto a última aumenta para as pessoas que não têm dependentes ou outros itens para descontar no imposto. Mas ainda precisamos falar de uma medida que foi bastante debatida na sociedade, a tributação de dividendos. Talvez a cereja do bolo aí, que a gente tanto esperava também, seria a volta da tributação de lucros e dividendos distribuídos à pessoa física. Esses rendimentos são isentos no Brasil. Desde 1996, antes a gente tributava a uma alíquota de 15%. Hoje, a gente não tributa mais. A maior parte dos países do mundo, os países da OCDE, todos tributam, tem essa tributação sobre dividendos distribuídos à pessoa física. E no Brasil, a gente continua com essa isenção. E aí o governo propôs uma tributação de 20% desses rendimentos, que é bastante importante, porque acabaria corrigindo algumas distorções que a gente tem na distribuição de renda. Dividendos são parte do lucro de uma empresa, dividido entre os acionistas. Normalmente, acionistas são pessoas que têm capacidade para investir e então viver do rendimento do capital ao invés do rendimento do trabalho. Ou ocorre quando alguém que trabalha como pessoa jurídica reduz o seu valor do prolabore para receber no formato de dividendos, já que esse tipo de renda não é tributada, enquanto a do trabalho, sim. Não é só um desnível entre a tributação da renda do capital e da renda do trabalho. Além disso, é o fato de que essa renda do capital é muito concentrada no topo da tributação e ela goza de muitos benefícios. Concretamente, como é que funciona? As rendas isentas são cerca de um quarto do total, em média. À medida que eu vou caminhando no topo da distribuição, eu chego no um milésimo mais rico dos adultos brasileiros. O que é um milésimo mais rico? Nós estamos falando de 160 mil adultos, de uma população adulta de 160 milhões, cuja renda deles, cerca de dois terços, são rendimentos isentos no nível da pessoa física. Quando eu vou caminhando mais ainda, por exemplo, no brasileiro mais rico e oferiu renda no ano de 2019, essa pessoa oferiu uma renda de 1 bilhão 365 milhões. Dessa renda, pelo menos 1,1 bilhão, ou seja, uma pessoa recebeu cerca de 1,1 bilhão de reais, totalmente isentos no nível da pessoa física por se tratar de dividendos. É impossível se discutir equidade tributária no sentido de alcançar os mais ricos, os verdadeiramente ricos no Brasil, sem tratar dessa questão da tributação de dividendos. Pois é, essa proposta de voltar a tributar dividendos no imposto de renda da pessoa física perdeu muito da sua capacidade distributiva com o novo texto, o substitutivo do relator no Congresso, que foi apresentado nesse mês de julho de 2021. E ainda retira a cobrança do imposto sobre dividendos quando o lucro é distribuído entre subsidiárias de uma mesma holding. Então, o texto substitutivo tira um tipo de dividendo da tributação, que são os holdings. Por exemplo, o holding familiar, com objetivo sucessório de herança. Quem é muito rico tem capacidade de fazer um planejamento tributário, de contratar um escritório de direito tributário e fazer esse tipo de planejamento. E, além disso, no texto substitutivo, as empresas vão contribuir muito menos no IRPJ, o imposto de renda da pessoa jurídica. O que a gente tem é que a modificação vai principalmente na redução da alíquota do IRPJ. Então, a redução proposta agora é de 12,5 pontos percentuais no IRPJ para até 2023, seria uma redução escalonada. O que significa uma redução muito expressiva na tributação sobre a pessoa jurídica e, consequentemente, na arrecadação. Essa é a principal diferença que a gente tem entre a reforma original que o governo propôs e essa reforma que viria desse texto substitutivo. Outras questões muito complicadas que acabaram desvirtuando um pouco a proposta original seria de isenção da taxação de 15% sobre rendimentos de fundos de investimentos imobiliários. Esse tipo de rendimento de fundos imobiliários acabariam ficando isentos. Ao propor essas medidas de redução do IRPJ, ele levanta uma série de outras receitas que ele vai compensar a perda na arrecadação do IRPJ. Então, a gente teria, segundo essa proposta, o fim de uma série de isenções. No entanto, a gente pode destacar que essas isenções não atingem as gigantes das bebidas assustaradas. Elas têm uma série de isenções e essas isenções são mantidas. E, ainda assim, a gente teria um rombo de 30 bilhões de reais. O que significa diminuir 30 bilhões de reais? Quase 6 bilhões de dólares de arrecadação nesse momento. Falar de queda na arrecadação é muito complicado, exatamente porque a gente está com uma crise fiscal expressiva e, ao mesmo tempo, a gente precisa garantir bens e serviços públicos e, principalmente, aprofundar a proteção social para lidar com os efeitos da pandemia. Eu não vejo espaço fiscal, de fato, para a gente reduzir carga tributária nesse momento. E também, praticamente metade da arrecadação do IRPJ, ou seja, das empresas, é dividido com os estados e os municípios. E os estados e municípios, da mesma forma, como o governo federal, também têm dificuldades de prestar serviços públicos nesse momento, principalmente por conta dos efeitos da pandemia. E, de fato, esses municípios não têm a capacidade de endividamento, exatamente por conta da lei de responsabilidade fiscal. Quem consegue, de fato, se endividar para custear o financiamento de serviços públicos é o governo federal. Os estados e municípios não têm essa válvula de escape. E aí, com a redução da arrecadação do IRPJ, que está sendo prevista, o que vai acontecer é a redução das transferências para esses municípios. E esses municípios, grande parte dos municípios, dependem fundamentalmente dessas transferências. Parece que o novo texto do substitutivo tem tantas distorções que uma proposta tão importante de reforma do IRPJ, com a retomada da tributação de dividendos, perdeu sua capacidade de realmente ser redistributiva e reduzir desigualdade. A primeira proposta apontava na direção correta, embora precisasse ser melhor calibrada. Mas era um problema de calibragem. E essa segunda proposta está totalmente desvirtuada de um propósito de tornar a tributação mais justa no Brasil. Não basta você arrecadar para financiar o Estado, não. Depende como essa carga se distribui. Quem é que paga a conta da carga tributária? Quem é que financia, na verdade, as políticas públicas? Quem financia o Estado? Esse é o Paulo Gil, diretor do Instituto de Justiça Fiscal. E, segundo ele, mexer no imposto de renda é fundamental para diminuir a desconcentração da renda no Brasil. Então, enquanto os salariados pagam imposto na tabela progressiva, que vai até 27 mil por cento, os que recebem lucros e dividendos não pagam nada, pagam zero. Então, um assalariado, em geral, ele recebe rendimentos, mas se o rendimento dele só der para viver, para gastar com moradia, transporte, alimentação, criar os filhos, praticamente ele não tem renda. A renda é só o que cria o acréscimo de riqueza. E como a concentração de renda afeta a economia? A gente sabe que os mais pobres, o que eles ganham, eles gastam. Isso faz girar a roda do consumo e da economia. Quando eles consomem, o comércio vende mais, a indústria produz mais. Então, a roda da economia gira para frente. Aquele que recebe muito, ele não gasta tudo. Ele entesoura o dinheiro, a sobra. E ele investe isso? Não. Na maioria das vezes, essa sobra que ele tem vai alimentar a ciranda financeira. E aí, no resultado final, nós vamos ter um país que não tem desenvolvimento econômico e nem tem desenvolvimento social. Não redistribui a riqueza que gera. E para desconcentrar a renda, é preciso mexer no que Paulo Gil chama de fratura exposta. Para começar a redistribuir a carga, tinha que reformar o imposto de renda da pessoa física, onde tem uma fratura exposta. Nos outros países todos, o imposto de renda da pessoa física, ele é o pilar do sistema tributário. Então, você pega nos países da OCDE, a participação média do imposto de renda em relação ao PIB é de 8%. Aqui no Brasil, é mais ou menos em torno de 3,2%. Principalmente por conta do nosso imposto de renda não incidir sobre as rendas do capital. A primeira medida para atacar o que eu chamei de fratura exposta do nosso sistema tributário é acabar com a isenção dos lucros e dividendos recebidos pelos sócios e acionistas na pessoa física. As empresas contribuem muito pouco no sistema tributário atual. E os grandes empresários, que não estão dispostos a contribuir mais, alegam que teriam o lucro tributado duas vezes. Uma na pessoa jurídica e depois na pessoa física, com a tributação de dividendos. Então, tem todo um discurso que tem um componente ideológico muito forte para desonerar as pessoas jurídicas. E quais são as pessoas jurídicas que mais puxam essa desoneração? São justamente as transnacionais. Aquelas que já fazem planejamentos tributários ou fiscais muito fortes, que pagam o imposto onde elas querem, que vão para os parais dos fiscais para ter os maiores lucros, que manipulam as bases de cálculo do imposto. E, de acordo com Paulo Gil, também é preciso modificar o imposto de renda das empresas. O que nós propomos em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica é fechar as brechas legais, é o combate à sonegação, é o fim de alguns benefícios injustificáveis às pessoas jurídicas, para que esse percentual de 25% seja efetivamente mais próximo possível de 25%. É que, na prática, são poucas as empresas que contribuem com os 25% sobre seus lucros. Tem dois percentuais do imposto de renda da pessoa jurídica. Até um determinado limite de lucro, elas pagam 15%. Se o lucro ultrapassar esse limite, existe uma alíquota adicional de 10%. Então, quando eu falo em 25%, estou somando as duas, supondo que foi uma empresa que teve um lucro razoável. O que precisa-se fazer é aproximar essa alíquota de 25% da realidade. Porque as empresas, na realidade, não estão pagando 25%, mesmo que tenham lucro. E enquanto o Brasil pretende diminuir a contribuição das empresas, o mundo acena com o Imposto Mínimo Global Corporativo, que poderia acabar com os paraísos fiscais. Mas será que o Brasil vai virar um lugar que favorece o pagamento de menos impostos? Esse é o tema da conversa da Graziele com o nosso colunista convidado, Matt Kojonen, da Financial Transparency Coalition. Matt, o Brasil está planejando fazer uma reforma do Imposto de Renda. Entre as propostas, está reduzir a alíquota nominal do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica de 25% para 12,5%. Como você vê essa proposta frente à ideia internacional de um Imposto Mínimo Global Corporativo de 15%? Esta proposta no Brasil de fazer uma reforma, ou redução do Imposto de Renda, vai contra a lógica, hoje, que é agora discutida no G20 sobre o Imposto Mínimo Global Corporativo. Agora, os países como Estados Unidos, a França, a Alemanha, estão propondo que deveria ter um mínimo e que os países deveriam gravar os impostos em cima do mínimo. Mas o mínimo aplica para os paraísos fiscais. Então, parece absurdo que o Brasil está reduzindo o Imposto de Renda quando a outra parte do mundo está indo em outra direção. Por que os outros países estão justamente pensando em aumentar o Imposto? Tem diferentes razões para aumentar o Imposto. A maior razão é que a crise de Covid-19 é uma crise sanitária, mas também é uma crise econômica. Tem 150 milhões de pessoas que estão na pobreza extrema por causa de Covid-19. E os governos têm que achar mais recursos para a recuperação e relançamento das economias. E, por isso, gravar mais impostos dos corporativos que alguns corporativos estão fazendo lucros neste período da crise. É um imposto bem popular para pagar pela crise. Uma curiosidade. Qual é, normalmente, a alíquota de tributação das corporações em paraísos fiscais, por exemplo? Tem paraísos fiscais onde a alíquota fica realmente no zero, como a Islas de Caimão e alguns outros paraísos fiscais têm alíquotas que são bem variáveis por causa de incentivos fiscais e regimes fiscais abusivos. Estes incluem a Irlanda, a Malta, o Liechtenstein, Pânama também, na América Latina. E estes territórios e países devem mudar o seu sistema fiscal para ser aplicado nesta narrativa e lógica do imposto mínimo global corporativo. A Irlanda comunicou que talvez a Irlanda vai aumentar seu imposto corporativo de 12,5%, talvez até 15%, que seria um câmbio de lógica maior. décadas na Irlanda que está baseado em todo o seu estragismo de desenvolvimento neste alíquota bem baixo. Na Irlanda, hoje, é de 12,5%. Que interessante. Justamente o valor que o Brasil está querendo colocar para o imposto de renda a pessoas jurídicas. A Irlanda pensando em aumentar e o Brasil pensando em colocar bem baixinho. É por isso que parece ilógico que o Brasil está entrando na competição numa guerra fiscal internacional no momento que os outros países estão evaluando a lógica se esta guerra fiscal internacional tem uma lógica num período de Covid-19. O nosso colunista oficial, o jornalista da Tax Justice Network, Nick Sheckson, está de férias e volta em agosto. Grazi, e o que nós, enquanto sociedade, poderíamos pensar em fazer para que realmente uma reforma do imposto de renda respeite os direitos humanos e diminua as desigualdades? Querendo ou não, o tema tributário é um tema complicado. Principalmente se a gente entra nos jargões muito do direito tributário, ele é muito difícil. Então, acho que um primeiro esforço tem que ser daqueles que podem contribuir para poder facilitar o entendimento, fazer isso. E do restante da sociedade, de tentar entender também, de ler, de ouvir. E o segundo é uma mobilização. É evidente que a sociedade se mobiliza, que se esforça, mas muitas vezes a gente não tem um retorno. Tem que continuar insistindo, temos que pensar em formas de fazer e muito importante, para cada vez ter mais abertura, é pensar em quem nós estamos votando. Quem está no Congresso, né? Vamos pensar esse relator, por exemplo, que alterou a proposta para o benefício de grandes corporações e setor financeiro. Quem elegeu esse deputado, esse senador? Fomos nós, foi a sociedade. Mas ele nos representava, então, assim, pensar bem quem a gente está colocando ali. Vai representar o meu interesse ou o interesse de um grande financista? Então, pensar muito bem quem são as pessoas que nós estamos colocando no poder, porque eles podem ou nos beneficiar, ou nos prejudicar muito com relação à política fiscal e tributária. Paulo Gil, qual é o momento para se lutar por uma reforma tributária justa? Nós estamos tendo uma ascensão da mobilização social e é preciso colocar na pauta dos movimentos sociais a tributação progressiva. As grandes reformas da tributação não são feitas em momentos de paz, de tranquilidade. São feitas em momentos de crise, de crise aguda, muitas vezes. Então, nós temos uma janela de oportunidade histórica para avançar efetivamente. É a hora da mudança e tem que ser feita por nós todos e todas. Eu me chamo Dave, sou designer gráfico e moro aqui em São Paulo. Eu acompanho o Eda Sua Conta desde o começo e de uns tempos para cá eu virei fã do programa. Às vezes, dentro dos meus conhecimentos limitados, é difícil de enxergar uma alternativa para esse grande esquema mundial que mantém os recursos fundamentais fora do alcance de bilhões de pessoas. Mas, escutando o podcast, eu consegui entender melhor onde estão algumas das raízes de toda essa injustiça e os mecanismos que os países ricos usam para perpetuar essa situação. E mais importante do que isso, percebi que existem maneiras realistas de enfrentar esses problemas e que dá para sonhar com um mundo um pouco mais justo e solidário. Deixo um grande abraço para todo mundo aí e continue com o trabalho. É muito importante. Oi, Davi. Nós agradecemos a sua mensagem que nos mostra que estamos levando os temas da justiça fiscal pelo caminho da construção de um mundo mais igualitário. E olha que legal, a arte de divulgação desse episódio também foi uma cortesia do Davi. Nós agradecemos pelo carinho. E no Twitter é underline da sua conta ou no Facebook do podcast, você também pode manifestar o que você pensa sobre o é da sua conta, seja em áudio, texto, arte, como você preferir. O é da sua conta é coordenado por Naomi Foller, o acompanhamento das redes sociais é do Luciano Máximo e a produção e apresentação são de Daniela Stefano e minha, Graziele Davi. Um abraço e até o próximo! Muita força e se estiver no Brasil, mesmo que já tenha tomado as duas doses da vacina, continue em casa até 70% da população ser imunizada e se for necessário sair, usa a máscara e pratica o distanciamento social. Até agosto!